Então, o paisagismo é uma ciência, e essa ciência, como é que surgiu? Como é que surgiu o paisagismo? Como é que as pessoas começaram a dar o devido valor a esse trabalho tão importante? A ciência do paisagismo vem de longe. A questão do jardim já vem de longe. Começa lá atrás, no jardim do Éden, os jardins da Badrinhona, depois, grandes jardins, pelo mundo, durante a humanidade. No começo, os jardins eram para ter coleções botânicas para alimento dos castelos e tudo mais. Isso foi se expandindo e tudo mais. E depois, século XVII, a coisa foi tomando um outro corpo. Já foi aparecendo o trabalho, inclusive o termo paisagismo, o landscape surgiu na Inglaterra já século XVII, século XVIII. E de lá para cá, ele só vem se desenvolvendo. No Brasil, a história começa com Bule Marx, que, veja você, Bule Marx brasileiro, ele foi descobrir, ele já tinha seu talento para as artes, a arte já acontecia na casa dele, mas ele foi conhecer as plantas brasileiras quando ele se mudou para a Alemanha. Foi visitar um jardim botânico na Alemanha e teve o primeiro contato com plantas brasileiras. Na época, o Brasil copiava não só o modo de se vestir, mas o modo de construir e também os jardins da Europa. E ele, quando voltou ao Brasil, ele iniciou esse trabalho que ficou mundialmente reconhecido. E a ciência vem daí. Ela vem tomando o corpo cada vez mais. Hoje é uma ciência que está presente no dia a dia das pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a um jardim, a um projeto de jardim, a plantas. As plantas são boas, as plantas hoje são vendidas até em supermercado. Isso é ótimo, né? Isso melhora o acesso, o contato das pessoas. E a ciência tende a crescer e espero que cresça. E a ciência tende a crescer e a ciência tende a crescer.